Em cima à direita, de Zerg, vermelho, o jogador peruano, o nome dele é... Cats! E lá embaixo à esquerda, o seu conterrâneo também disputa a continuidade na Copa América. Caiu aqui nessa série, é caixão, só temporada 2. O nome dele é... Odin! Mas o amor rola solto nesse chat, é impressionante. Total. Esse mapa, de novo, novamente, é um mapa que ZVZ, cara, ele é complicado. Tanto que a terceira base é muito mais propícia tu tirar ali a... Pega, por exemplo, ali o Cats, vai ficar muito mais fácil de explicar. Vai abaixo ali, a próxima base. Onde é que tem aquelas pedras que tu quebra ali, aquele gelo, né? Tamo lá, tamo lá. É mais fácil tu tirar tua terceira base ali, pra tu defender, e fazer uma defesa separada lá do outro lado, do que tu tentar pegar aqui, e tu pegar aquela que vai pra esquerda ali, na horizontal. Porque fica muito distante, e ainda tem esse gelo que tu pode quebrar. Daí tu imagina, tu tem uma porta aberta pra tua base principal direta, tem uma porta gigante pra tu entrar na segunda, e mais uma gigante, dois caminhos diferentes, três, inclusive, se tu contar o que vem da horizontal, da esquerda, pra terceira base lá. Então, é mais tenso ainda. Esse mapa aqui é pra tu ir pro fight total. Tipo, não dá pra tu querer fazer aquele jogo bonitinho, defensivo, como o Odin tava fazendo na segunda partida, e fez na primeira, ele vai ter que ir mais pra agressão, vai ter que fazer zero gnid de velocidade, controle de mapa aqui é tudo, Pedro. Tava comentando de pressão, né? Do jogador que gosta de jogar sob pressão, responde bem, né? Não se incomoda. O ZVZ, ele é muito isso, né? Isso que você falou do cara, ele, por exemplo, ser forçado a ir pro combate, não se permitir ficar tranquilo, de boa, né? Parado, tentando expandirzinho e tal. O Zerg Nidio é... Putz, a facilidade que o Zerg Nidio tem de cruzar terreno aqui nesse mapa, ela brilha muito no Corinthians, né, cara? Brilha muito mesmo. Cara, é como eu te falei antes, eu já gosto de um Zerg que abre com aceleração metabólica primeiro, antes de tirar a tatu-bomba, que é o estilo que o Cat sempre faz, por essa questão do controle de mapa. Tu acaba botando pressão no teu adversário, tu consegue ver o que ele tá fazendo, quem sabe tu pega de bobeira uma rainha, ou então tu força o seu adversário a fazer unidade a mais do que ele deveria, por medo, ou sei lá, enfim, o controle é tudo. Tanto em qualquer match-up, controle de mapa vale muito, no ZVZ vale mais ainda, porque tu pode usar os Suzeranos até um certo período do jogo, até ali uns 10, 12 minutos, dependendo do que que é as composições, porque não tem nenhuma unidade aérea, tirando as rainhas, né, que possam derrubar eles, então tu pode posicionar em diversos locais no mapa, é só tu dar uma olhadinha ali como o Odin e o Cat estão utilizando, Cat pra saber da terceira base, o Odin ainda não posiciona... Olha o Odin dando uma bobeira ali, Pedroca, falei das rainhas! vai perder o Suzerano. Cara, isso não é legal, isso não é legal, duas rainhas pipocando o Suzerano aqui em cima, é caixão, e nesse comecinho de jogo... E passou o Zerg Nidio do Cat também, isso é importante, suas informações iniciais são muito importantes. Clicou no extrator, sabe quanto gás o Odin já coletou, dá aquela passada, veio o Ninho de Tatu Bomba pronto, e o Cat está dando risada sozinho agora, porque ele pegou o Suzerano do Odin, pegou a informação completa do que ele precisava ali sobre o Odin, viu a expansão, viu a quantidade de trabalhadores, viu a quantidade de rainhas, viu o quanto gás foi extraído, quer dizer, está tranquilaço o Cat. Está tranquilaço, e olha o que o Cat vai fazer, vai ficar na defensiva. Ele tirou aquele Suzerano, quebrou o timing do jogador Odin, viu que agora ele está mais tranquilo, o que ele faz? Ele não tirou a aceleração metabólica, já foi direto para a topo barata, tirando mais rainha, já vai pegar mais um gás, cara, ele está jogando direitinho o Cat. É aquilo que eu falei, ele começou a ler o adversário. A primeira partida, cara, ele perdeu no macro. Quantos jogadores bons, jovens que a gente tem, que tem um macro estupendo, às vezes a nível profissional mesmo, nível coreano, só que eles só conseguem fazer isso quando eles jogam quieto. Tipo, tu não bota no exército, tem uma pressão sobre eles, e aí eles conseguem fazer isso. E foi o que aconteceu na primeira partida. Agora o Catz não, agora o Catz está fazendo um jogo mais estudado, está pensando um pouquinho mais, e isso está sendo bem bacana. Bom, vemos aí os suzeranos do Catz dando uma afastada, recuperando um pouco de posição, porque o Odin tem aí as suas três rainhas com mobilidade, levando os suzeranos do Catz, inclusive. Abre sua terceira base, o Catz por outro lado não. Joga em só duas bases, e foca no macro dessas duas bases, enquanto sobe para o Antron, aqui a sua principal. É, está subindo a tecnologia, daqui a pouco ele já começa a reconstituição glial, né, a velocidade das baratas, e provavelmente vai sair mais ou menos no mesmo tempo do 1-0, ali dos ataques balísticos. Ele vai ter uma quantidade enorme de baratas para fazer um ataque. O Odin, no lado dele lá, ele foi inteligente, ele perdeu o timing de fazer qualquer ataque, né, no momento que ele perdeu aquele suzerano. Ele foi certo, abriu a expansão dele, ficou tranquilo, viu que o jogador Catz se fechou. Eu gosto, entendeu, Pedro, que é isso que eu estou querendo falar desde o começo do ZVZ. Estudar a reação do adversário. Não jogar de olho fechado, isso que eu acho bonito. E esse é um ZVZ que é assim, não é jogo... É um jogo de xadrez mesmo. Tu está vendo o que o adversário está fazendo, tu está respondendo, não está se afobando. E isso é bacana, cara. Está sendo um jogo bem legal nesse sentido. Apesar de estar parado, os jogadores estão se estudando. E isso é interessante. Isso é aquela coisa que numa luta de boxe, você vê a infração de segundo acontecendo quando o cara fica daquela ameaçada, ameaça dar um jab, aí o cara muda de posição, faz que defende, chega para o cantinho assim. Todo mundo fala, pô, ninguém está se batendo. Não, calma aí, os caras estão se estudando, né? E assim a gente vai. E, bom, a superfície do Odin dá uma passada aqui pela base do Catz, bom, conseguiu ver ali, o aprimoramento ficou pronto, ele não, obviamente não tem, não tem visão disso, mas ficou pronto mais um de ataque balístico ali para o jogador Catz nesse momento. Do lado dele também fica pronto a reconstituição Gleal, ambos aprimoramentos bem na frente dos do Odin. É, agora só que, aí é que está, o Odin ainda não está com a reconstituição Gleal pronta e ele está avançando com as unidades, ele tem que tomar cuidado, esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado. Olha ali, ó. Vem para cima o Catz, agora as baratas se ligam na velô dessas baratas, sangue no zóio aqui, rapaz. Vai pegando, já caindo uma por uma aqui as baratas do jogador Odin, aprimoramento de ataque, velocidade, nossa, tomou um abraço agora, vai na baioneta mesmo, não tem para ninguém, flawless victory aqui para essas baratas, cara. Total. a melhor coisa que o Odin poderia ter feito nesse caso aí era ter deixado as baratas lá batendo junto e tentando eliminar algumas do Catz também, porque agora ele tem seis baratas a menos que o jogador adversário, tudo por causa de um aprimoramento que demorou dez segundos para ficar pronto, não que demorou dez segundos, o Odin se afobou e foi à frente, e agora o Catz vai aproveitar, né? Olha ali por onde o Catz vai querer entrar. E o Odin, ele tem ciência de que isso está acontecendo, traz suas baratas aqui para defender, vai buscar defender a rampa com elas, e ele mesmo destrói as rochas destrutivas. Vamos lá, vamos para o pau, desgraçado, vem, vem. Não quer nem saber, não. Eu gosto disso, cara, Odin é faca no dente, mosca. Olha ali a quantidade. Olha o Tatu Buma, olha o vacilo do Catz, rapaz. Catz entrega as baratas, olha o sanduíche, mais Tatu Buma vem para cima, mais um, mais um pronto para o Odin. A mesa pode virar a favor do jogador, hein? Impressionante, Catz não jogou bem nesse momento, toma muito Tatu Buma na cara, as baratas dele completamente impactadas, um mais um mais um de ataque balista, ficar a passa pronta para o Odin, mais a velocidade ficam prontos e quem corre agora é o Catz. Fala, mosca. A real Catz, o Odin aproveitou muito bem aquela oportunidade, o Catz quebrou a rocha e quebrou a rocha na verdade, ele queria abrir um caminho para ele, ele mostrou um caminho para o Odin fazer o flanco. Catz não se ligou que as unidades do Odin estavam fazendo aquele flanco e perdeu muita coisa para os tantos bombas. Novamente, Pedroca, pegando fora de posição o Catz. Catz tentando fazer esse ataque pela direita, fora de posição, pela esquerda ele ameaça atacar o Odin que tem visão com a super vigia, fica fora de posição o Odin. Vai passar, vem chegando o jogador. Está passando ali do lado esquerdo, justamente entrando na principal, Odin tem visão, ele tem ciência, mas ele está ligado. Olha o tamanho desse ataque, meu. Como é que ele vai defender isso? Está pegando fogo aqui, bicho. começa a cair zangão na base principal do Odin. As baratas vêm chegando para se defender. Está meio na dúvida se ataca. Derruba aqui a base do jogador. Catz ataca a terceira. Faz que faz, não vai. No final das contas desencanou de ataque. Defendeu aqui o jogador Odin, mas perde trabalhadores para o jogador Catz, enquanto o próprio Odin vai destruindo aqui. É, o Odin ele quer entrar, ele quer dar o troco e o Catz está ligado disso, ele está tentando voltar com algumas unidades. Agora sim, aquelas baratas do Catz estão atacando lá a terceira e o Catz se posiciona para defender na base principal, Pedro. Odin vai defender a terceira. Principal rola o combate. Está rolando um flanco nas unidades do Odin. Posicionamento bem ingrato aqui para o jogador. Mais baratas chegam para fechar de vez do cerco. Meu Deus, quanta barata, meu amigo. É chacina aqui na base do Catz e que estrago foi feito aqui. Completamente rechaçado o ataque do Odin. Que tenso que está isso, cara. Que zvz bonito. Que tenso. O Catz, ele aproveitou bem agora esse momento. O Odin, eu senti que ele se perdeu um pouco se ele defendia, se ele atacava, ele acabou não sabendo o que fazer naquele momento e o Catz aproveitou bem. Atacou certinho a base principal e a terceira. Bem nos momentos que eu, nos locais que eu havia citado antes. Vem para cima de novo o jogador Catz. Odin se prepara para defender a terceira. Faz aqui a defesa melhor que ele pode, mas é pouca barata. O Catz com um ataque muito forte. Tem dois de ataque nas suas baratas para fazer muito estrago. quebrando todo mundo aqui do jogador Odin simplesmente fazendo a faxina. Não perdoa aqui o seu conterrâneo e até utiliza o intocar para recuperar os pontos de vida das suas baratas e força o inevitável GG!